Novo desafio você consegue deixar o like antes que apresenta toda a evolução do Alien Gosma? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, é o canal de Cadeira de Brasileira e esse aqui é a versão 2 da evolução do Toy Pick, tá ligado? Faz muito tempo que eu não trago esse daqui, na verdade esse Alien aqui é muito difícil você achar um dos servidores, mas como lançou o novo, eu já venho trazer pra vocês atualizados, cara, a Tambinei vai ficar doideira, eu fiz a Tambinei antes já pra vocês terem uma noção como vai ficar, vai ficar louco, mas vocês estão vendo aí, né? Então vamos lá galera, lembrando, coloca nos comentários aqui qual que você quer ver das evoluções, Eu vou trazer as novas evoluções conforme o novo servidor for liberando os novos aliens e eu vou conquistando também os novos aliens, né? Então vamos lá, só velocidade. Toy Pick aqui, mano, eu acho que é um pouco mais difícil de achar em todas as versões assim, tá ligado? Ó, aqui ele é T, mano. Toy Pick, aqui ó, Toy Pick. No universo tem, ó, ó o chifreudão aqui. Esse aqui não tem poder, ó, vai ser que legal as correntes, ó. Tá vendo toda a área dele tem correntona, tem H igual do hack aqui, ó, como você pode ver. Não tendo, isso aqui não abre, né? Porque é Fight Game, Fight Game, Fight Game é assim, mano. É complicado você deixar um Fight Game assim. Mas fica legal desse jeito, tá vendo? Aqui, ó, que doideira. Gostei. O próximo é esse aqui, a FUA. Eu vou testando versão e versão, pra ver se eu acho alguns Toy Pick aqui, tá ligado? Mas eu acho que a maioria não tem, mano. Ó, tipo aqui, Toy Pick, esse aqui não tem, ó. O máximo que tem aqui é um Terrasp, que eu tô esperando também lançar alguns, pra ela conseguir lançar uma evolução do Terrasp, ó. Terrasp, esse aqui, a FUA. O jovem eu acho que não tem, nenhum dos dois tem, mano. Ou tem Toy Pick? Não tem, porque não tem nenhum com Terrasp. É complicado achar um Toy Pick aqui, mano. Não é se ele assustar todo mundo que tá aqui. Vou testar só os dois, só pra ver, porque tem uns que tem áreas diferentes. Esse aqui tem o resfuriado, ó. Ó, Toy Pick. Nada com Terrasp. O Reboot, com certeza, não ia ter, né? Porque, meu Deus do céu. Ó, cadê um tiro no outro ali, mano? O Reboot não tem, né? Muito suave. O 10.000 seria legal, se já tivesse uma confusão. Com o Toy Pick, mas acho que não tem. Tá ligado? Isso é aquela armadura gigantesca dele. Aí tem o 10k. Deixa eu dar um bizu aqui no 10k. 10k também não. Seria ter... Não achei o 10k aqui, não. Aí temos o Ultimate Ben. Ultimate Ben tem o Clock, ó. Um também que eu tô querendo muito fazer a evolução dos áreas, galera. É do Clock, mano. Clock Work. Só que é muito difícil achar um server que tenha ele, tá ligado? É difícil, é muito difícil. Pra fazer completinho. Acho que tem uns dois. Tem esse aqui e tem mais um, só que tem... Pelo menos se tivesse em três servidores, já dava pra fazer. Ó, esse aqui não tem. Esse aqui é o Ultimate Ben. Ó, o B do... Tem Toy Pick? Combina com o B do Mano Toy Pick. Mas... Deixa eu ver. Aqui é T. T não tem. Esse aqui não tem. Se eu tô me zoando, não tem. Aí o B da FOA. T... Não é LRJ, mas não tem T. Aí depois desse nós temos o 23. 23 tem alguma. Acho que do Bad Bang vai ter também. Mano, aqui é mais complicado. Até aqui, nesse aqui tem o Clock Work, ó. Tá vendo? Windy, Windy, tá vendo? Uma Toy Pick não tem. É uma armadura bolada dele. Deixa eu ver. Benzarro. Benzarro. Faz sentido ter um Toy Pick, hein? Mas não tem. Não tem nada com T aqui, nesse aqui. Aí o Bad Bang. O Bad Bang também que tem uma coleção de aliens. Ele tem NRG, mano. Mas não tem Toy Pick. Ghost Freak. De Rig. Não, eles tem umas modificações, mas nem não é. Mad Bang. A versão pós-apocalipse é daqui. Ó. O que eu falei pra vocês? Ele tem Terrasp, mano. Terrasp tem mais versões do que Toy Pick, se for ver. Bem negativo. Bem negativo. Ele tem Shock Squad. Mas não tem nenhum Terrasp, hein? Terrasp, não. Na verdade... Esse aqui tem Terrasp? Não, não tem nenhum Toy Pick. Ele tem aquele The Dark. O Ken Omniverse. Cara, tem uma versão só dele, mano? Ah, não. Tem duas, ó. O Ken Omniverse também tem. Na verdade é o Ben Omniverse e o Ken Omniverse. Os dois que tem, ó. Aqui, ó. O Rui que não tem especial, mano. Faz legal esse especialzinho aqui. Desse pra assustar a galera aqui jogando algum poder, alguma coisa assim louca nele, né? E o último seria o do Reboot. O Kevin no Reboot. Mas acho que não tem, de qualquer jeito. Porque eu acho que só apareceu nessa versão do Miniverse aqui. E mais nenhuma, tá ligado? Então, esse aqui é o... O Chifrudinho, o Gaiudo. O Hack 2. E vamos pro próximo server. Aí, galera. Entrei aqui no Revival Beta. Deixa eu ver aqui o botão que é. Aqui eu acho que é o V. Não, o C. O Z. Ah. Aqui tem um Toy Pick, mano. Eu tava indo pra frente, né? Way Big. Chama. Blitz Wolfen. Grave Attack. Feedback. Hat. Nossa, tem um G3 ainda. Aqui, ó. Toy Pick. Eu só não lembro qual versão... Qual botão que é. O T, na verdade. Ó, tá vendo? Esse Toy Pick aqui é o mesmo do outro lá, ó. Ó, a correntinha aqui. O símbolo. Tá vendo os detalhes? Os conectores que tem aqui da cara dele. A parte de trás dele. Tá vendo? Esse é da hora, mano. Não tem poder, galera, aqui. Tá vendo? Aqui é mais só pra dar porradão mesmo. Pra você ficar andando aqui, ó. Tomar um porradão. Não vou perder pro armadrilo não, pai. Preciso. Qual a ideia? Você acha que eu perdi pro armadrilo, pô? Brincadeira? Você é grande, mas não é doido, né, meu parça? O cara jogando ataque em mim. Pega a lateral aqui, ó. Só porradão violento. Já foi. Não por que perder pro armadrilo mesmo. Subou só a capa. Mas olha aqui o jeitinho, galera. Tá vendo? Cara, se tivesse um botão pra abrir a armadura, eu tô apertando um F aqui pra dar porrada normal. Mas olha que loucura isso aqui, mano. Ó, a Gaia. Aqui, né? Esse aqui a Gaia, pelo menos, é mais detalhado do que o no outro. E o símbolo aqui, ó. E uma chavinha aqui já faria uma diferença tremenda, né? Esse aqui é o segundo, vamos pro próximo. O próximo que eu queria mostrar pra vocês, galera, é do Cosmic Storm. Tá vendo? As duas versões, de verdade, são do Cosmic Storm, mas seria uma evolução. Esse aqui é a versão anterior dele. Que é o Toy Pick. Eu vou chegar ali na frente e ver se eu acho outras versões, ó. Ó. Esse é o Toy Pick antigo, ó. Ó o estilinho. A Gaia aqui, os conectores nessa parte aqui. Ó os pelinhos no braço, ó. Parafuso. Aqui é uma corrente mesmo, ó. Tá vendo? Ficou bem mais da hora. Deixa eu ver se tem umas versões ali. Eu acho que os caras estão se confundindo, mano. Porque aqui tá cheio de gente, ó. No Storm antigo. Eu acho que os caras estão confundindo a versão do Storm. E tá entrando um monte de gente aqui pra testar. Ó. Os caras de homossauro aqui. O cara ficando maior que o E-Big. Tá com a bexiga essa, mano. Nossa, o cara pra desvirar ali. Ele subiu pra caramba. Eu vou chegar aqui na frente e mostrar pra vocês se tem alguma versão aqui, mano. Eu não lembro se tinha uma versão extra nessa parte daqui, ó. Temos uns guppies. Tem um diamante. Armato ali. O bolo de canhão aqui. O cocorocó. Pra esse aqui eu também quero fazer evolução. Mas acho que eu não fiz nem muito até agora, ó. Tem uma versão aqui, mas no outro server não tem. E o máximo é no fight game, na verdade. O arcatruta bolado aqui, ó. Com a carinha dele. Esse aqui é uma cinzenta. Mas acho que não tem pra cá, galera. Eu tava querendo muito mostrar pra vocês outras versões aqui. Mas esse aqui já é a versão definitiva dele, tá vendo? Os três conectores aqui. As correntes pra segurar as cuecas. E as costas ali. Fora o capacete aqui. E a gaia normal do Toy Pick. Esse aqui dá pra você ver até lá dentro, ó. Se liga aí na lateral aqui, ó. Já conseguiu ver a ponta do chifre dele ali, tá vendo? É muito da hora esse aqui, galera. Agora vamos lá mostrar pra vocês o último dessa leva de evolução atualizada. Aí, galera. Entrei aqui. Deixa eu dar um play aqui nessa parte. Eu vou até apertar o play aqui. Já apertar um M já. Já pra tirar a musiquinha. Calma aí. Olha lá. Musicona felizona, mas eu não quero não. Obrigado, música. Nesse aqui tem um diferencial que tem dois Dimitrix, mas eu acho que de um pro outro não modifica tanto. Eu vou apertar o M aqui. Eu vou em customização. Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou trazer num vídeo particular no próximo, na verdade. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Eu vou customização de Alien. Eu vou no meu Toy Pick. Ó, meu Toy Pick tá nesse aqui. Eu tenho esse aqui do Mad B. Eu tenho... Esses outros três são os que eu não liberei ainda, mas tá aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o Omnicolor. Não sei se é uma versão colorida. Ou tá inteirinho, amarelo. Eu acho que esse aqui é uma cor, tipo, única, né? Esse aqui é o monocromático. Seria a... Ali no bala de cama parece que tá prateado, tá vendo? Platinado, na verdade, ó. Doideiro aqui. E essa outra versão aqui do Albedo, que é a mais da hora que tem, mano. Pelo menos no Toy Pick, ela fica muito louca, mano. Eu vou mostrar essa diferencial pra vocês. Aqui. Vou chegar um pouco pra frente aqui. Pegar o meu. Aqui, ó. Vou afastar um pouquinho, por causa do som, galera. O som disso aqui fica muito estouradão, tá vendo? Ó. Como o meu é amarelo, ó. Ó, jeitinho. Eu tô com a versão... Eu tô com a versão alternativa, eu não tô? Deixa eu ver. Acho que eu tô com a versão alternativa, mano. Não tô com a versão oficial, não. E a minha é amarela por causa que a minha cor padrão é amarelo. Mas... Deixa eu ver. Não, pior que eu tô com o padrão mesmo. Deve ser porque tá de dia. Tem essa outra aqui, mano, no cromático. Só que essa aqui eu não tenho ainda, tá ligado? Só tem as outras duas ali. A customização do Minitrix, eu posso deixar mais laranja, mano. Aqui no meio parece mais laranjinha. Tá vendo? Deixa eu ver se faz alguma diferença aqui no próprio Alien, mano. Aí eu vou desvirar. Aqui o F, galera. É meu especial, ó. Tá vendo? Já passei o bizu pelejar pra ele colocar umas cobrinhas muito loucas aqui dentro dessa parte da armadura, tá ligado? Vai ficar da hora. Deixa eu pegar aqui agora. Aqui, ó. É, ficou um pouco mais laranja, mano. Eu sou verde, tá vendo? A cor dele padrão é verde. Então eu sou um verde com um amarelo nessa parte aqui. A gaia rufana aqui, ó. Tá vendo? Os conectores aqui. Ficou muito da hora, mano. A barriguando dele, grandão. A mão dele, os pelinhos. A corrente ficou gigantesca pra segurar a cueca. Tá vendo? Nos dois lados aqui, os conectores. Cara, ficou muito da hora. E esse aqui eu posso soltar o F toda hora que quiser, ó. Esse especial aqui é diferente, galera. Porque dá uma bugada nos outros. Ó, tá vendo a portinha aberta aqui. Deixa eu não ser. Não sei que hora que ele consegue fechar esse negócio aqui. Não, apertando o F ele já fecha automático, tá vendo? Isso aqui sobe e isso aqui volta, mano. Essa animação ficou muito da hora. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. E esse aqui foi toda a evolução atualizada, a versão 2 do Toy Pick. Curtiu, deixa eu ir lá e compartilha esse canal. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Deixa assim de frente pra vocês verem, ó. Falou, galera. E aí, ó.